olá tudo bem então se inscreva no meu canal clicando aqui clique no sininho para receber notificações deixa meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais olá tudo bem então hoje eu vou estar fazendo pra vocês esta cadeirinha ok eu vou usar uma linha branca e uma agulha de 4 milímetros tá bom então vamos lá então aqui pra começar vou fazer uma correntinha duas três quatro cinco seis sete oito nove e dez correntinhas eu venho aqui na primeira e fecha aqui com um ponto baixíssimo vou repetir novamente uma duas três quatro cinco seis sete oito nove dez correntinhas eu venho aqui na mesma onde eu fechei e fecha com um ponto baixíssimo ok então aqui vai ser o começo tá uma duas três correntinhas ouvir aqui nessa argolinha vou fazer um ponto alto 23 pontos altos aqui vou fazer meio ponto alto novamente meio ponto alto agora vou fazer um ponto baixo aqui 2 3 e 4 pontos pontos baixos uma duas três correntinhas eu venho aqui na próxima argolinha eu venho aqui na próxima argolinha e vou fazer um ponto baixo 2 3 4 tá agora vou fazer dois meio ponto alto 1 ponto alto aqui 1 ponto alto 2 e 3 pontos altos 2 e 3 pontos altos 2 e 3 pontos altos ok então aqui a parte do olho já ficou pronto tá bom agora vou fazer o seguinte 1 2 3 correntinhas ouvir aqui no seguinte vou fazer um ponto alto aqui nesse mesmo lugar 1 ponto alto 1 ponto alto 1 ponto seguinte 1 ponto alto 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 1 ponto 1 ponto alto 1 ponto alto 1 ponto 1 ponto alto 1 ponto 1 ponto seguinte dois pontos baixos e aqui no seguinte três pontos baixos tá agora vou seguir fazendo aqui ó no seguinte um ponto baixíssimo aqui no seguinte um ponto baixíssimo aqui no seguinte um ponto baixíssimo uma duas três correntinhas tá então agora eu vou vir aqui nesse espaço um ponto alto 23 e aqui 4 uma duas três correntinhas aqui nesse ponto baixo um ponto baixíssimo aqui no seguinte um ponto baixíssimo aqui no seguinte um ponto baixíssimo aqui no seguinte um ponto baixo aqui no seguinte dois e aqui no seguinte três tá aqui vou seguir fazendo meio ponto alto e novamente nesse mesmo lugar meio ponto alto aqui no seguinte um ponto alto e aqui no seguinte no último dois pontos altos aqui eu fecho com um ponto baixíssimo então é isso se vocês gostaram deixe uma joinha e até a próxima obrigada beijos tchau